Ó, você pode até não assistir a um encontro na Globo, mas se você já deu play nesse vídeo é porque sabe da rixa entre a Patrícia Poeta e o Manuel Soares. E a coisa tem escalado bastante, né? Quer entender toda essa treta? Então pega a pipoca que hoje o Splash explica pra você tudo o que já rolou entre os apresentadores do encontro. A Patrícia e o Manuel assumiram o encontro em julho de 2022, quando a Fátima Bernardes deixou o programa pra apresentar o The Voice. E não demorou muito pra que surgissem boatos de um mal-estar entre a dupla. Logo no começo, os dois se estranharam e geraram o maior climão durante uma reunião, deixando a equipe rachada. E em setembro, Patrícia disse que esses rumores não passavam de ataques maldosos e mentiras descabidas sobre os bastidores do programa. Já a Manuel alegou que se preocupar com o Pseudo Picuinha seria perda de tempo diante de tantas coisas mais importantes que temos pra nos preocupar. Pula pra abril desse ano, quando a coisa começou a desandar de vez, depois que a Patrícia interrompeu o colega ao vivo e gerou maior desconforto. O momento viralizou, com direito a diversas manifestações negativas contra a Patrícia, que aparentemente deixaram ela bem chateada. Segundo o colunista Lucas Pazin, Patrícia chegou a perder peso e a passar noites em claro por causa da repercussão negativa do momento. Já o Manuel ficou em silêncio sobre as acusações, dizendo não querer alimentar fofocas. Mas a essa altura não adiantava mais negar. A briga poderia nem existir de verdade, só que a internet já tinha tomado partido. Em maio, a atriz Suzana Vieira, que não consegue ficar de fora de nada, percebeu o mal-estar ao vivo e interrompeu a apresentadora pra dar voz a Manuel. Cadê a direção desse programa, Brasil? Dali em diante, o clima azedou tanto que dá até pra dizer que isso é o caso de família. Mas aí seria outro canal. É uma coisa impressionante. Com as constantes crises de choro de Patrícia, alguns funcionários começaram a ir contra a postura do Manuel, que não se posicionou em meio aos ataques contra a colega. Além disso, começou a rolar um boato de que ele não é lá uma pessoa muito amigável, não. Segundo Ricardo Feltrin, rolaram algumas queixas dentro da Globo sobre o desrespeito do apresentador com outros colegas. Já a produção do encontro não culpa ninguém pelos conflitos e entende que, na verdade, os dois poderiam ter evitado todo esse bafafá. Recentemente, Patrícia e Manuel postaram fotos em suas redes sociais colocando panos quentes na situação. O que nos resta é ficar acompanhando os próximos capítulos dessa história toda, né? Mas e aí, você acha que tem solução ou não? Tchau, tchau.